Formação dos Estados Nacionais Modernos Iniciaremos com a questão, depois abordaremos o tema da formação dos primeiros Estados Nacionais Modernos e por fim a nossa questão para finalizarmos a aula. Vamos então a nossa primeira questão. A importância da conquista de Ceuta fica mais bem entendida se for considerado o fator geopolítico, pois nesta cidade e em Tanger estão localizadas as duas únicas bacias da Poção Norte de Marrocos que são frontais à Espanha e foi dali que 700 anos antes os mouros partiram para inaugurar sua duradoura presença na Península Ibérica, começada no ano de 711. Começado no ano de 711, portanto, na Península Ibérica, por domínio dos mouros ou muçulmanos. Tendo em vista estas características, marque a alternativa correta sobre o contexto que está inserida a Constituição de Portugal e Espanha como Estados Modernos. Península Ibérica é um termo que faz referência à geografia ou local em que se encontram Portugal e Espanha e conforme o texto nos aponta, a geopolítica é importante para compreender essa dinâmica que envolveu os mouros ou os muçulmanos e aqueles que estavam na Península Ibérica, ou seja, aqueles povos ou territórios que vieram a constituir os estados de Portugal e Espanha. E o contexto em que Portugal e Espanha vão despontar como os estados modernos não tem relação com a Revolução Inglesa, pois a Revolução Inglesa ocorre somente no século XVII, a Revolução Francesa no século XVIII, a União Ibérica entre os anos de 1580, ou seja, entre o século XVI até 1640, portanto no século XVII. E as invasões napoleônicas são eventos que ocorrem após a Revolução Francesa, mais especificamente no século XIX, após o bloqueio continental. Desta forma, a alternativa E é a correta, pois o contexto em que Portugal e Espanha se constituirão como estados nacionais modernos está relacionado ao que se denominou de Reconquista da Península Ibérica. Vamos observar um pouco mais detalhadamente estes aspectos da formação destes estados. Veremos ao todo a formação destes quatro estados, Portugal, Espanha, Inglaterra e França. A desestruturação do sistema feudal na Europa, portanto estamos falando da Idade Média, Idade Média, essa desestruturação do sistema feudal entre os séculos XIV e XV propiciou o desenvolvimento de uma nova forma de organização política conhecida como Estado Moderno. Essa nova organização se caracterizou pela soberania do Reino, com território unificado e fronteiras delimitadas e pela concentração de poderes nas mãos do Rei. Característica essa que não abordaremos nesta aula. Abordaremos na próxima aula quando falaremos sobre o Absolutismo. Nesta aula iremos enfatizar estes três aspectos da formação do Estado Moderno. A soberania do Reino, recordando que no período medieval o Império Romano se fragmentou e estes fragmentos formaram-se vários reinos alicerçados nos senhores feudais e, portanto, estão relacionados à questão da terra. Esses reinos irão ter a sua soberania ao longo prazo, irão ter o seu território unificado para facilitar, por exemplo, a questão do comércio e irão ter as suas fronteiras delimitadas. E o que mais ocorre para o estabelecimento destes estados? O fortalecimento dos exércitos, a cobrança de impostos e desenvolvimento do aparato burocrático. A formação do Estado exige um aparelho burocrático para a administração deste Estado ou deste Reino e também para a aplicação da justiça. Esse conjunto de elementos vai concentrando na mão do rei os poderes. Estas são, assim, algumas características mais gerais do que compõem a formação do que chamados Estados Modernos. E o primeiro dele que vamos abordar se refere a Portugal, que tornou-se reino no século XII, ao separar-se do Reino de Leão. Reino este de Leão, que posteriormente, com outros reinos, nos formará a Espanha ou o Reino da Espanha. E neste momento, no século XII, o Condado Porto-Calense, que é da origem a Portugal, era o território pertencente ao Reino de Leão. Portanto, o que é atualmente Portugal, era um condado do Reino de Leão. O contexto da tomada da Península Ibérica pelos cristãos denominados de Reconquista. A Península Ibérica começou a ser conquistada pelos muçulmanos ou mouros no século VIII d.C. Dom Afonso foi o primeiro rei de Portugal e iniciou a Dinastia de Borgonha. A formação do reino não necessariamente constitui a formação de um Estado Moderno, mas ele é um caminho, ou foi um caminho, para que gradualmente esses reinos tornassem Estados Modernos. Até que no século XIV, aqui inicia o reino no século XII, mas é no século XIV que assumiu o trono português a Dinastia de Avis, com Dom João I. E foi com ele que foi fundado o Estado Moderno Nacional Português, consolidando aquele território que estava se constituindo lá desde o século XII e iniciando as Grandes Navegações. E o que é que é alterado nessa dinâmica, ou neste momento, para caracterizar efetivamente a formação desse Estado Nacional, a aliança entre o rei e a burguesia. Esta aliança entre ambos que caracteriza efetivamente a formação do Estado Moderno. O segundo Estado Moderno que iremos abordar se refere à Espanha. O que tornou-se o reino da Espanha era composto pelos reinos de Castela, Aragão, Leão e Navarra. No processo de conquista, ou reconquista, conforme ficou conhecido, da Península Ibérica, estes reinos se expandiram. Desde o século VIII, os muçulmanos tinham o domínio de parte considerável da Península Ibérica. Em 1469, Fernão de Aragão, ou seja, do reino de Aragão, e Isabel de Castela, ou seja, do reino de Castela, se casaram, dando aí um passo importante para a formação do Estado Nacional Moderno Espanhol. Outro evento que vai ter importância para a Constituição deste Estado é o estabelecimento da Inquisição Ferramenta, que foi utilizada tanto para expulsar ou subjulgar judeus e muçulmanos neste território espanhol. A Inquisição Portuguesa vem somente no século XVI. Aqui no século XV, que surge a Inquisição Espanhola. Estas duas Inquisições, conhecidas como Inquisições Modernas. Note que o contexto de surgimento, tanto de Portugal como Espanha, está intrinsecamente relacionado à reconquista, retomada, ou conquista, ou tomada, da Península Ibérica, pelos chamados reinos cristãos, e no caso de Fernão de Aragão e Isabel de Castela, também chamados de reis católicos. Neste mapa podemos observar mais nitidamente a localização do que atualmente são estes países que estamos tratando. Esta porção de terra aqui é a Península Ibérica, e dentro da Península Ibérica está a Espanha e Portugal. A expansão muçulmana avançou sobre o norte da África, entrou para a Península Ibérica e avançou até consideravelmente parte dela. Os reinos cristãos ficaram circunscritos ao norte da Península Ibérica e depois gradualmente a Península Ibérica foi sendo retomada pelos cristãos. E à frente abordaremos o reino da França e o reino da Inglaterra. Vamos então ao reino da Inglaterra, ou a formação desse Estado Nacional Moderno. Ele foi iniciado no século XII com o governo de Guilherme da Normandia, que estava na França. Marco importante desse processo é a chamada Carta Magna, promulgada em 1215 pelo rei João Sem Terra, que limitava os poderes do próprio rei. Os poderes então estavam divididos entre o rei e o denominado Grande Conselho. Este Grande Conselho, posteriormente, torna-se o parlamento. E aí outro evento que envolve a construção desse Estado Moderno é a Guerra dos Cem Anos, envolvendo a Inglaterra e a França. O próximo reino que abordaremos trata-se da França, que teve a unificação dos seus feudos no século X, e a sua gradual centralização e apoio da burguesia na administração do reinado. Então você tem essa burguesia ascendendo, fazendo colaborações com os reis, que também estão ascendendo e centralizando o poder em suas mãos. Ocorrem as relações tensas com a igreja e a Guerra dos Cem Anos, que estava envolvida com a Inglaterra. Vamos agora à nossa segunda questão, para nos ajudar na fixação do conteúdo. A Revolução do Mestre de Havês, entre 1383 e 1385, ou seja, no século XIV, possibilitou a ascensão de uma nova dinastia em Portugal, com Dom João I, extendendo-se até 1580, quando ocorreu a União Ibérica. A União Ibérica, momento em que Portugal e Espanha estão unificados sob o domínio do Reino da Espanha. A aventura de Dom João I, o Mestre de Havês, ou seja, nós estamos aqui falando ainda do século XIV, e desta Revolução, o que ela desencadeou? Ela implicou uma reorientação da política, especialmente a portuguesa, ameaçando os interesses espanhóis na região do Flandres. A região do Flandres é o que atualmente está, os Países Baixos, a Holanda. A alternativa, ela afirma que tem alguma relação, esta Revolução do Mestre de Havês, com as relações entre a Espanha e os Países Baixos, coisa que está incorreta. Letra B, proporcionou o alargamento territorial com a política agressiva, visando a obtenção de recursos destinados à colonização ultramarina. Neste momento, no século XIV, ainda não há este avanço do Reino de Portugal sobre ou em relação à colonização ultramarina. Contou com o apoio da França contra a Inglaterra e a Espanha, países rivais de Portugal nas disputas ultramarinas. No contexto da Guerra dos Cem Anos, Portugal estará em aliança com a Inglaterra e a Espanha estará em aliança com a França. Quando a alternativa afirma que contou com o apoio da França, ela está incorreta, pois Portugal tinha acordo com a Inglaterra. Alternativa D, dê uma nova orientação à política expansionista, voltando-se para o ultramar, sendo a conquista de Ceuta seu marco inicial. De fato, a alternativa D, ela coloca-se correta, pois ela orienta essa política expansionista. Portugal vai avançando em direção ao sul e conquistando os territórios que estavam sob o domínio muçulmano, até que, no estreito de Gibraltar, que está entre a África e a Europa, a cidade de Ceuta é tomada e eles vão iniciar esse avanço sobre o ultramar. Alternativa correta, portanto, letra D. A alternativa é, viabilizou a organização da expedição de Vasco da Gama com o erário real destinado a somas elevadas para o empreendimento. Incorreta, pois, somente no século seguinte a este evento, ou seja, a essa revolução do mestre de Avis, que ocorrerá a expedição de Vasco da Gama. Alternativa, portanto, letra D. Chegamos assim ao final da nossa aula. Inscreva-se em nosso canal, conheça o conteúdo do nosso blog ou Spotify e, se desejar, faça o download deste slide no link na descrição. Bons estudos e até a nossa próxima aula.